Oi, muito boa tarde pra você. Hoje, quarta-feira, 4 de dezembro, nós chegamos com mais um jogo aberto regional. Alvo Vivaço aqui na tela da Band, que hoje tem decisão para o time de futebol feminino do São José. Às 5 horas da tarde, a equipe recebe o Centro Olímpico no estádio da ADCGM, o estádio João Sanches, para o primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro. E eu vou aí com você, Antônio Carmo, diretão, hoje, jogaço para as meninas da Águia vencerem e levarem a vantagem para o segundo jogo, não é isso? É isso, Andressa. Boa tarde, abraço a você, aos amigos do jogo aberto regional. Andressa, o São José e o Centro Olímpico fazem parte da elite do futebol feminino do Brasil. São José é a capital brasileira do futebol feminino, esse ano são quatro campeonatos disputados, quatro finais que o time chega. Só não foi campeão no Campeonato Paulista e mesmo assim não perdeu, né? Empatou os dois jogos com a Ferroviária. Jogando praticamente o campeonato inteiro com o time da reserva, né? Com problemas, com jogadoras na seleção, aquele caso todo que a gente conhece. Aí perdeu o título do Campeonato Paulista para a Ferroviária, perdeu o bicampeonato em dois empates. Já no começo do ano foi campeão da Copa do Brasil, quando ganhou do Vitória de Pernambuco na final, e agora recentemente ganhou o bicampeonato da Libertadores, na Copa do Brasil é bicampeão também. E na Libertadores foi bicampeão lá em Foz do Iguaçu. Contra o Centro Olímpico, o time disputou duas finais recentes. Foi campeão paulista em 2011 e campeão da Copa do Brasil em 2012. O Centro Olímpico tem um belo time, tem uma tradição muito grande. Tem a Cristiane que está lá, eleita aí algumas vezes a melhor jogadora do Brasil. Passou pelo São José sem muito sucesso há uns 4, 5 anos atrás, mas é uma jogadora que é a maior goleadora de Copa do Mundo aí, jogando pela seleção brasileira. O Centro Olímpico fez um campeonato até melhor do que o São José. As duas equipes se enfrentaram na segunda fase. O São José ganhou por 3x1 em São José, perdeu por 2x0 lá em São Paulo. Aliás, o Centro Olímpico está jogando no Baetão, que é aquele campo de grama sintética, em São Bernardo do Campo. Onde a bola desliza o pouco mais rápido, né? É, desliga o mais, que é diferente. Como o Centro Olímpico fez uma campanha melhor ao longo de todo o campeonato, nas três fases, somou mais pontos do que o São José, principalmente na primeira fase, quando o São José se classificou ali na bacia das almas, na última rodada, aí o Centro Olímpico tem essa vantagem de fazer o segundo jogo em casa. O São José tem bola, tem tradição, tem um time fantástico, comandado agora pelo Jefferson Félix, o Jefinho, para ganhar o jogo hoje. E isso tem que ser objetivo. Apesar mesmo, vai lá que não ganha hoje o empate, tem condições de ganhar em São Bernardo. Mas fica mais complicado. Então, hoje, às 5 da tarde, fica o convite para quem gosta do futebol feminino, acompanhar as meninas do time joseense, dar todo o apoio no campo da DCGM, como você gosta de dizer, lá com estacionamento, tranquilo, para quem quiser chegar e prestigiar o time às 5 da tarde, porque é um jogo decisivo. O time parte para o último campeonato, mais uma final, neste ano de 2013, e que consiga trazer para São José dos Campos mais um título, o que é muito possível. Mas é um jogo parelho, Andressa. Não dá para dizer que o São José, apesar das conquistas deste ano, que é super favorito contra o Centro Olímpico, não. O Centro Olímpico chega ao final do ano muito bem e, por isso, vai dar trabalho. Dois times muito equilibrados, né? Boa sorte para o São José, boa sorte para as meninas, viu? Gente, seguinte, São José Futsal foi eliminado da Copa Federação. Mesmo depois de vencer o primeiro jogo das semifinais, em casa, por 3x1, o time perdeu ontem para o São Caetano, fora de casa, no tempo normal, por 1x0. E também na prorrogação, pelo mesmo placar. E assim, encerra a temporada de 2013, Antônio Carmo. Esse campeonato não é um campeonato muito bem visto, muito quisto no cenário do futsal. Ah, é. Não tem aquela importância. Mas esperava-se que o São José conseguisse ir, pelo menos, à final, né, Carmo? Se não estou equivocado, na prorrogação o jogo foi 2x2, né? E 1x0 para o São Caetano, no tempo normal, a prorrogação, com gol atrás de gol ali, 2x2. E o São Caetano jogava pelo empate na prorrogação. E por isso, chega a final, vai pegar o Corinthians. Na decisão, o Corinthians que eliminou o Suzano. Como você disse, não é o campeonato... O pessoal não tem, assim, aquele prazer enorme de jogar essa competição. É como a Copa Paulista no futebol, no segundo semestre. A Federação faz também ali para manter os times em atividade. Na verdade, esse campeonato tem que fazer a abertura da temporada. Esse campeonato tinha que ser em fevereiro, fevereiro e março, para depois entrar o Paulista, a Liga Paulista e a Liga Nacional. Agora, lógico que o São José podia usar isso aí até como, né, para tentar ganhar esse campeonato, para atenuar um pouco o ano que não foi lá, essas coisas. Pensa o seguinte, para o ano que vem, o presidente Roberto Rocha Brandão, o Grande Montanha, com o apoio irrestrito que ele tem do Vale Sul Shopping, que é um parceiro, que está sempre presente, patrocinando o futsal do São José, do São José Futsal, fazer uma mudança, ver o que pode ser feito. Penso que tem que contratar pelo menos dois jogadores de um nível maior, de um porte maior, para chamar de novo até a presença do torcedor, para partir para novos rumos e novas conquistas a partir de 2014. O futsal já viveu um momento melhor, hoje está meio que acomodado, e as conquistas não têm vindo, os títulos não estão acontecendo. Então vamos pensar na temporada do ano que vem, porque em 2003 já era. Tá certo. Gente, vamos falar de coisa boa para você, Peneirão Band Futebol Clube Porto Brasil. Para você que sonha em ser um grande craque do futebol, a gente sabe que o Brasil é um celeiro de craques, e dessa vez é a sua oportunidade. É uma seletiva que vai levar um garoto para passar uma semana toda, com tudo pago na Europa, no Clube Porto, em Portugal. Portanto, acelera aí, as inscrições vão até o dia 12 de dezembro, pelo site tvbandivale.com.br, barra Peneirão. Anota direitinho, tvbandivale.com.br, barra Peneirão. Se você preferir, você pode ligar também no telefone 3633-5533, 3633-5533. As informações e regulamentos também estão no site da TV Band Vale, está tudo lá certinho, é só você entrar, fazer a sua inscrição. Tem uma taxa de R$ 60,00, que cada torcedor, aliás, cada participante, os 500 primeiros participantes vão ganhar uma camiseta oficial também do nosso Peneirão. É um trabalho sério realizado pelo grupo Band Vale, e também com a organização da Vale Esportes e do UFC Porto Brasil. Portanto, você garoto, nascido de 96 a 2003, vai ter essa bela oportunidade, com prêmios também para até os 10 primeiros colocados. É o nosso Peneirão Band FC Porto Brasil. Participe e boa sorte. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, a gente volta para um bate-papo aqui no estúdio com Toninho Moura, o novo gerente de futebol do Atlético Joséense. Até já.